Bate na palma da mão Explosão de alegria chegando Vem louvar Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Ei, boa noite povo de Deus Quem tá feliz solta aquele grito Ei, eu quero ouvir a tua voz aí Bem, 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 que lindo Canta junto pedindo o Espírito infam sobre nós Senhor, eu quero obedecer A Tua voz, a Tua voz Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito Sobre todos nós, sobre todos nós Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer, me comprometer Entra na intimidade do coração de Deus Entra na intimidade do Teu coração Derrama em nós, e as mãos assim Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, eu não te ouvi Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, e vem Vem louvar, vem louvar meu irmão Vem louvar, vem louvar Quem tá em casa também, solta a Sua voz Canta pro Senhor, dizendo eu quero sim Senhor, eu quero obedecer A Tua voz, a Tua voz Derrama o Teu Espírito, canta Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Aqui, sobre a banda também, ó Senhor, eu quero mergulhar Obrigado em banda Me comprometer Entrando na intimidade do coração de Deus Entra na intimidade do Teu corpo Vamos sair do chão Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água briga Nessa noite Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água briga Levanta as mãos, diga comigo Uma igreja renovada Oh, povo santo reunido Família Família restaurada Pelo poder do Teu Espírito As mãos no alto As mãos no alto, aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover Estende suas mãos Estende suas mãos Por toda essa chácara Tem alguém aí perto de você Tem alguém longe de você Trabalhando nessa noite Pra que essa imagem chegue Em tantos lares No Brasil e no mundo Pelo sistema Canção Nova De comunicação Com as mãos no alto Derrama o Teu Espírito Santo Sobre cada um de nós Derrama o Teu Espírito Santo Sobre cada um Atrás das câmeras Derrama o Teu Espírito Santo Nesse meu irmão Derrama o Teu Espírito Santo Em cada um deles A unção A unção esteja também Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover É oração da igreja Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Boa noite Dizem aqui que a piada é velha Mas vocês são novas Levanta as duas mãos Só quem está vivo Quem não está abaixa Misericórdia Eu tenho dói da menina Que ela morre todo ano No meu show aqui Essa aqui Mas ainda bem Que quando vem por vem louvar Deus ressuscita Então de novo Levanta as duas mãos Quem está vivo Quem não está abaixa Ai, ai, ai Tem gente meio morta Em nome de Jesus Essa água do Espírito Santo Está nesse lugar E quem mais se entregar Mais se molhará Vem na palma da mão pedindo Chuva de graça sobre nós Explosão de alegria Explosão de alegria Explosão de alegria Há uma chuva de graça aqui E está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente pra germinar Há uma semente pra germinar E muito fruto pra se produzir Na terra do coração Derrama Pede, pede, pede Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Eu não te ouvi Pede, pede Chuva de graça Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Há uma chuva de graça aqui E está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará E uma semente Há uma semente pra germinar E muito fruto E muito fruto A se produzir Na terra do teu coração Deus derrama Toda graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Todo mundo vai dizer Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Do lado de cá De lá, ó Oh, 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 oh Oh, oh, oh As duas mãos Oh, 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 oh Foi! Só o ensaio Vai de novo, vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No final, assim, ó Derrama Quero te ouvir, vai Vem! Oh, 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 oh Força! Tá lindo! No final, assim, derrama Mais uma, baby, junto, banda Oh, 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 oh Eu quero ver você bater na palma da mão Tem uma canção A primeira vez que eu cantei foi no ano passado Esse ano eu quero que você aprenda Cada ano a gente aprende um pouquinho O nome da música é Até a tristeza pula de alegria Repete comigo Até a tristeza pula de alegria Diz comigo O quê? Até a tristeza pula de alegria Canta! Canta! Só isso, diz, ó Até a tristeza pula de alegria Agora é o seguinte Olha pro lado Olha pro rosto desse irmão Fala, eu não quero ver tristeza, hein, não Não quero Olha o nome do acampamento Vem louvar Vem louvar Se você veio, não foi pra ficar parado, não Você veio pra louvar o Senhor Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar meu irmão Agora sim Nós vamos aprender Faz comigo Nós vamos cantar Nós vamos cantar Dançar e dançar nessa melodia Porque aqui até a tristeza pula de alegria Nós vamos cantar Nós vamos cantar Louvar e dançar nessa melodia Por quê? Porque aqui até a tristeza pula de alegria A banda vai parar, parou Parou? Tem gente pulando sem tirar nem um pé do chão Nunca vi isso Quer dizer, já vi aqui na Canção Nova Mas a gente ensina Todo mundo tira só um pé do chão Só um pé Só um pé Agora o outro assim Meu irmão É um ao outro É um ao outro Agora os dois Agora os dois Agora os dois Quem não sabia Isso é pular Quem não sabia Vou te ensinar Por quê? Nós vamos cantar Dançar e louvar nessa melodia Por quê? Porque aqui até a tristeza pula de alegria Nós vamos cantar Dançar e louvar nessa melodia Por quê? Porque aqui até a tristeza pula de alegria Segura na mão do irmão do lado Segura na mão do irmão Virou uma corrente de oração Segura na mão do teu irmão As cadeiras vão atrapalhar Mas eu não tô nem aí Quem mandou ela vir pro show Se ela quiser ela dança também Segura na mão desse irmão Já aprendeu por lá? Então faz assim, ó Primeiro pro lado de lá Depois a gente vai voltar Tá aprendendo? Cuidado pra não matar as senhorinhas com mais de 70 Cuidado com as criancinhas Vem, 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 vem Canta Dizendo assim Pra lá Cê tava triste aí, irmão E pula, 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 sai do chão Voltou! Cê tava triste aí, irmão Pula! Pula, pula, pula Canta junto também Cê tava triste Cê tava triste aí, irmão Vem! Pula, 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 sai do chão Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Agora eu quero ouvir a tua voz Canta, canta Vem Canta com alegria Vem Dançar com alegria Vem Louvar com alegria Pula! Vem Pula com alegria Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Ei! Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Diz, diz! Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Eu vou cantar Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Aprendeu? Aprendeu? Acho que não Nem eu aprendi ainda Vem Vem Canta com alegria Vem Dançar com alegria Vem Louvar Louvar com alegria Vem Pula com alegria Nós vamos cantar Dançar e louvar Nessa melodia Por quê? Porque aqui até tristeza Pula de alegria Nós vamos cantar Louvar Louvar e dançar Nessa melodia Na canção nova Até a tristeza Pra lá Quero ver Cê tava triste aí, irmão Pula, 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 sai do chão Cê tava triste aí, irmão Pra abrir a punta Pula, sai do chão O louvor é na canção Pula, sai do chão O louvor é na canção Pula, sai do chão Pula, sai do chão Pula, sai do chão, o louvor é da canção Pula, sai do chão Pula, sai do chão, o louvor é da canção Rezando Nós vamos louvar, dançar, cantar nessa melodia Porque aqui até a tristeza pula de alegria Fala pra tristeza, pode ir embora Não é aqui o seu lugar não Aqui não é o lugar da tristeza Talvez alguém em casa nesse momento Falou, eu não acredito Pessoal pulando desse jeito Pessoal agitando desse jeito É um lugar chamado Canção Nova Sai de tão longe Quem veio de longe, diga eu Qual o nome da sua cidade Entendi tudo Muita gente aqui, eu tô vendo o pessoal Dodô O pessoal de Brasília, cadê Tem Mineiro Carioca Gente, eu não vou lembrar de todos os estados agora De onde? Como é que é? É esse lugar aí mesmo Vocês hoje vão com toda certeza Quem ainda não sabe Aprender a dançar a catira Mas muita gente já sabe Primeiro eu ensino, vocês viram Muitas dessas minhas canções Nós estamos sempre aqui, pela graça de Deus No Carnaval da Canção Nova Hoje encontrei com muita gente Uma senhorinha que disse pra mim Hoje eu vou estar lá Vou dançar Vou me guardar pra dançar hoje Quem disse? Hoje eu vou estar lá com Antônio Alves Olha, tem uma menina aqui Qual a sua cidade, menina? Pelo amor de Deus Todo ano ela dançava com uma boneca Nas costas Ela acabou de dizer Você deu um CD pra minha mãe Ela ficou grávida E meu irmãozinho na barriga Já ouvia suas músicas E eu falei Coitado dele O menino já começou Pagando penitência Na barriga da mãe Ouvindo Antônio Alves Até a tristeza Pula de? Então vamos aprender A catirar pra essa alegria Continuar no seu coração Dá aquele violão gostoso aí, por favor Faz aqui, ó Um, dois, três e Palma Pé Palma Pé Eu quero ver Todas as mãos lá em cima Tá bonito Eu quero ver A banda já chegou Só que é o seguinte Pra ficar mais bonito Na hora da palma também tem um grito Vamos fazer com o grito É assim, ó Uh, uh Mais uma vez Outra vez Joga a mão de um lado pro outro Com toda a alegria E a povo de Deus É a catira pra louvar Não vem louvar da canção nova Você já pode dizer Com toda a alegria É uma nova forma de louvar É uma nova forma de dançar É uma nova forma de dançar E a mão? Bate a mãozinha Bate o pé embaixo e vai Eu vou Bate a mãozinha Bate o pé embaixo e vai Tá lindo Mais uma vez Vem, vem É uma nova forma de louvar É uma nova forma de dançar Bate a mão Bate a mãozinha Bate o pé embaixo e vai Eu vou, eu vou Bate a mãozinha Bate o pé embaixo e vai Se puder Sai do show É o papel Vem pra festa Venha pra cá Parado de que Pode ficar Diz então Bate a mãozinha Bate o pé embaixo e vai Eu vou Bate a mãozinha Quem já aprendeu? Vem com a palma e o grito Vai! Oh! Agora aqui, ó Todo mundo pro lado de lá Pro lado de lá A música pede Você já faz assim Aprendendo, ó Põe as mãos no ombro do Ibão Parou, parou, parou Tem gente sentada Não acredito Cadê? Cancela o show aí Vamos parar Todo mundo vambora Sentado ainda Ha! Quem tá de pé Vai com a mão lá Já aproveita e reza Vamos lá Faz assim, vai E põe a mão No ombro do Ibão Vai andando Andando Para a mesma direção Parou E Bate a mão em cima Bate o pé embaixo e vai Eu vou Bate a mão em cima Agora é pra voltar Já aprendeu, vem Põe as mãos no ombro do Ibão Andando para a mesma direção Parou E Bate a mão em cima Bate o pé embaixo e vai Gente, que lindo Bate a mão em cima E o vem louvar É uma festa Vai Venha pra cá Por quê? Parado ninguém Pode ficar Bate a mão em cima Bate o pé embaixo e vai Eu vou Bate a mão em cima Bate o pé embaixo e vai Cadê o grito? Cadê o grito? Uh! 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 Que lindo! Uh! Uh! Pode ser melhor, hein? Uh! Uh! Mais um, mais um! Uh! Uh! Agora presta atenção No professor de catira Quer aprender direitinho? Olha pra mim Faz diferente Eu também não sei, gente É aqui, ó É aqui, ó Quem é lá do meu nordeste Sabe? Já nasce no sangue Olha o pé Pézinho Para frente e para trás E as mãozinhas? Mãozinhas Também pra frente e pra trás E o pulinho? Pulinho pra direita Pulinho pra esquerda e vai Pulinho pra direita Pulinho pra esquerda e vai Parou, parou, parou A banda sabe A música tá boa? Mas eu preciso dar aquela aula famosa Aula de lateralidade A minha direita é pra cá E a sua? Ó, muita gente É mesmo? Eu não sabia Já ouviu falar que muita gente Olha a pessoa No palco E diz Vou fazer tudo que ele fizer Às vezes dá errado Então a minha direita é pra cá Certo? Tem mais de 25 anos Que eu ensino nessa música O lado direito Tem gente que não aprendeu ainda E aí eu fiz música Pra ajudar vocês Quem tá em casa também Tá naquela câmera lá? Quem tá em casa também, ó Na palminha Eu nunca mais vou errar Você Eu nunca O lado direito é pra lá De novo Eu nunca mais vou errar O lado direito é pra lá Ok? Tudo certo? Qual é o lado direito, minha gente? Pronto Pézinho Para frente Para trás E as mãozinhas Mãozinhas também Pra frente É só pular Vai! Pulinho pra esquerda Pulinho pra direita E vai Pulinho pra esquerda Pulinho pra direita E vai Parou! Dodô, até eu sei, Dodô Já te peguei nessa piada Outros anos, Dodô Não Mudou o lado Agora faz Pézinho Para frente Para trás Mãozinhas Mãozinhas Também pra frente E pra trás É agora, vai! Pulinhos 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 E vai! Parou! Tem gente que fala Enquanto não falar Pra onde eu não vou Ali no meio, ó Tem um pessoal que tá assim, ó Pra onde é esse pulo, hein? Pulinhos 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 E vai É o seu! Pulinhos Ei! Pulinhos Pulinhos E vai E o pezinho Para frente E para trás Mãozinhas Mãozinhas Também pra frente Vamos junto Vamos pra lá, vai! Pulinho pra direita Pulinho pra esquerda Vai! Eu vou errado mesmo Pulinho pra direita Pulinho pra esquerda É uma festa! É uma festa Venha pra cá Por quê? Parado Ninguém Pode ficar Bate a mão Bate a mão em cima Bate o pé e bate Bate e vai Eu vou Bate a mão em cima Bate o pé e vai Cadê o grito? Cadê o grito? Uh! 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 Ei, clima! Uh! Uh! Eu sei que vocês Já devem conhecer Uma música que a gente faz assim Todo mundo levanta Só a mão direita Agora É dupla de dois A sua mão direita Segura a mão direita De um em mão Só dois, hein? Mão direita Na mão direita Ei! Ei! Essa sua aí é a esquerda A sua é a esquerda Vai! Direita na direita Vai! Fica quase de frente assim Isso, ó Cês sabem que música é essa? Não sabem É a prima dela Diga comigo Eu digo Você repete mais forte ainda Chamei o irmão Para dançar Diz Para aprender É só copiar Pronto Nossa senhora da cadeira Rogai por nós Você vai cantar assim, ó Chamei o irmão Para dançar Para aprender É só copiar Para aprender É só copiar Olha o pezinho O pezinho pra lá E o pezinho pra cá Todo mundo prepara Todo mundo prepara Para girar Vocês entenderam Que eu falei Prepara, né? Não falei pra girar ainda, né? Mas tem gente Que vem na canção nova E tá tão cheio de Deus Que já toma posse Antecipado mesmo Glória a Deus Vamos aplaudir Glória a Deus Mas vamos lá, ó Todo mundo prepara Para girar Não é pra girar Ainda não, trem Espera um pouquinho Segurando na mão, vai Todo mundo prepara Para girar É bom a cara de preparação O pessoal tá assim, ó Como é que é esse negócio? A senhorinha falou Hoje eu quero dar boas risadas Com você Já garanti uma hoje Pra ela, viu? Na hora de girar Eu já falei Nossa senhora da cadeira Rogai por nós Diga assim, ó Junto com a pessoa Que você tá cantando Diga Nossa senhora Da labiritite Rogai por nós A melodia é conhecida Girando com essa pessoa Você vai fazer assim, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E um grito Chamei o irmão Para dançar Para prender É só copiar Para prender É só copiar Olha o pezinho O pezinho pra lá E o pezinho pra cá Já aprendeu, hein? Todo mundo prepara Para girar Segurou na mão do irmão Eu não falei da medida De segurança, né? Ó, as duas já aprenderam Ó, o braço assim Ó, no braço Dá aquela apertadinha Assim agora Uma vez eu fazia O show em Goiânia Eu conto sempre, gente O rapaz soltou O braço da moça Em Goiânia Ela foi parar em Palmas Grudou? Vai! 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 Cantando! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E o grito Se vira! São oito irmãos Dançando juntos Oito irmãos! Oito irmãos! Chama o irmão Irmã pra dançar Quero ver Olha a rodinha de irmãos Olha a rodinha de irmãos Tudo pronto? Diga, tô pronto! Já tem gente que começou a juntar cadeira Graças a Deus, ó Ainda tem muita música pra provocar isso aí, hein? Então vai, então vai Chamei o irmão para dançar Para aprender é só copiar Para aprender é só copiar Olha o pezinho O pezinho pra lá e o pezinho pra cá Todo mundo prepara para girar Combina o lado que cê vai girar Combina o lado que cê vai girar E vai, e vai, e vai E vai na alegria Canta junto E o grito Eita! Se vira! É todo mundo dançando junto Vai juntando Vai juntando Vai juntando o povo de Deus Atrás também tem muita gente dançando Olha que coisa boa Chegou? Pegou aí? Mais gente? Só faltando cadeira voar Oh, glória! Diga comigo Chamei o irmão para dançar Para aprender é só copiar Para aprender é só copiar E o pezinho O pezinho pra lá e o pezinho pra cá Todo mundo prepara para girar Como que gira agora? Não tem jeito, né? Ah, vamos improvisar Quer ir pra lá primeiro ou pra cá? É bom que, ó Tá todo mundo na dúvida lá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Canta junto, hein? Faz assim, ó Lá Faz lá Lá Quero ver, hein? A voz Todo vem louvar Eu todo vem louvar Chamei o irmão para louvar Para aprender é só copiar Vem aqui nas mãos, ó Joga as mãos pra lá Joga as mãos pra cá Todo mundo prepara para rodar Só você aí, ó Devagarinho E agora pede Vai, 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 vem Cadê aquele grito? Ô, Trembanço Será que quem tá em casa tá dançando nessa explosão de alegria também? Eu cheguei, cantei, falei meu nome Mas não disse que venho de Goiânia Antônio Alves De Goiânia Goiás Grupo de oração da renovação carismática Jesus, bom pastor Ministro da palavra na mesma paróquia Ministro de música com a graça de Deus Casado Agora em maio Vinte e nove anos de casado Graças a Deus Duas filhas lindas Mandando um beijo pra minha família Aproveitando esse momento do beijo pra família Também Um beijo pra família de cada um dos meus irmãos aqui Do Ministério de Música Que me acompanha hoje Que essa graça possa estar chegando Na casa de cada um deles Quem tá acompanhando em casa Pode tirar foto da TV Posta nas redes sociais Marca lá, ó Missão Antônio Alves Pode até começar a seguir E marca Eventos Canção Nova Se tiver E muitas vezes acontece Gente dançando na sala Com as crianças Grava o vídeo Coloca lá Missão Antônio Alves Eventos Canção Nova Vem louvar 2024 Pra que isso se espalhe Como esse fogo do espírito Pra tanta gente Quando as pessoas buscarem lá Carnaval Elas vão cair Na hashtag Se você colocar Retiro de carnaval Vem louvar na Canção Nova Uma graça de Deus Inspiração do Monsenhor Jonas Que se espalhou pelo Brasil inteiro Como diz Diácono Nelsinho Correia Ele falou Nós vamos fazer um encontro Chamado Rebanhão E o Diácono falou Por quê? Ele falou Porque vai muita gente E hoje Graças a Deus A Canção Nova Continua fiel a esse chamado E claro A semente Plantada no Brasil inteiro Nesse tempo de carnaval Salvando almas Pra Deus Bendito seja Deus A próxima canção O nome dela é Dança Nova Ela é tão nova Que você também não sabe Nem eu também E a gente começa Na palmada da mão A mão tá quente? Já vem comigo então Faz a sua dança aí Coisa boa É a alegria do Espírito Santo No meio de nó Eu vou dizer E você faz a sua dança Mas você pode fazer assim É uma dança nova E o dedinho É fácil de aprender Aqui Vamos louvar o Senhor E esse convite é para você E diz Não pode ficar parado Eu quero ver sair do chão E pra ficar mais bonito Levante as mãos 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 Dizem Gira, gira, gira Dança, dança, dança Bate na palma da mão Pula como criança Vamos girar, vai Gira, gira, gira Dança, dança, dança Bate na palma da mão Vamos girar É assim, ó Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Gente, que coisa linda, vai Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Mais uma vez, mais uma vez É uma dança nova, é fácil É fácil de aprender Vamos louvar o Senhor E esse convite é para você E não pode ficar parado Eu quero ver sair do chão E pra ficar mais bonito Levante as mãos E gira, gira, gira Dança, dança, dança Bate na palma da mão Pula como criança Gira, gira, gira Dança, dança, dança Bate na palma da mão Pula como criança Canta junto Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Oh, oh, oh Mais uma vez Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Aquela da mãozinha A mãozinha diz, ó Eu não posso dançar sozinho Eu seguro na mão do irmão O pezinho pra frente e pra trás Agora girando, girando E dançando em vão Diz Não vamos ficar parado Nós vamos sair do chão E pra ficar mais bonito É na palma da mão E pra ficar mais bonito É na palma da mão E pra ficar mais bonito É na palma da mão E pra ficar mais bonito É na palma da mão E gira, gira, gira Dança, dança, dança Bate na palma da mão Todo mundo sai do chão Gira, gira, gira Bate na palma da mão Quero te ouvir, vai! Oh, oh, oh Vamos louvar o Senhor Oh, oh, oh Eu quero ouvir a tua voz Oh, oh, oh Diz! Oh, oh, oh Ainda não te ouvi, vai! Oh, oh, oh Vamos louvar, vamos louvar Oh, oh, oh Mais um Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pessoal aqui no cantinho, boa noite, pessoal escondidinho Que lindo! Muito bom, todos vocês aí, gente mais ali atrás Que alegria, gente! É a alegria de vocês Que contagia quem ficou em casa Tem gente dizendo Eu não vou deixar de ir no ano que vem Eu quero tá lá Presta atenção Um dia Eu resolvi misturar um monte de música em uma só E como eu não tenho muita criatividade Eu puse no nome da música Vamos misturar É Vamos misturar Algumas músicas você pode conhecer Você já vai fazer Cantando junto Pode ser? Pode ser? Nós vamos cantar assim, ó Já passei fogo no meu braço Fogo na minha perna, na cabeça e no coração Dancei com a tira pra louvar Batendo com o pé e batendo na palma da mão Fiquei molinho pra Jesus Dançando nessa alegria Vou dançar tudo com Jesus Nada sem Maria Já passei fogo no meu braço Fogo na minha perna, na cabeça e no coração Dancei com a tira pra louvar Batendo com o pé Batendo na palma da mão Molinho! Fiquei molinho pra Jesus Dançando Olha a mãozinha Mãozinha assim, ó Vou dançar tudo com Jesus Nada sem Maria Que alegria Que alegria Nosso louvor Nós vamos declarar O bem louvar é do Senhor Que alegria Nosso louvor Nós vamos declarar Que o bem louvar é do Senhor Mê, mê, mergulho de cabeça Dançando iê, iê, iê E a música é iê, iê, e as mãos Dance comigo, gira, gira Tem anos voando Deus tá transformando o nosso coração Agora, ó Erguendo as duas mãos no alto Expresse alegria Só esse pouquinho de alegria Erguendo as duas mãos no alto Expresse alegria E transborde o seu louvor Que bom saber que o Espírito Santo já chegou Que alegria Nosso louvor Nós vamos declarar Que Jesus Cristo é o Senhor Que alegria Nosso louvor Nós vamos declarar O bem louvar é do Senhor Que alegria Nosso louvor Nós vamos declarar O bem louvar é do Senhor Nosso louvor Nós vamos declarar O bem louvar é do Senhor Eu vou fazer Tem pedaleira aí? Tem som de rock'n'roll? Ai! Calma aí Deixa eu me preparar aqui Tá pensando o quê? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Que alegria Nosso louvor Nós vamos misturar O baião com o rock'n'roll Que alegria Nós vamos misturar O baião com o rock'n'roll Que alegria Nosso louvor Nosso louvor Nós vamos misturar E tudo isso é pro Senhor Amém! Oh, glória! Bom Essa é a minha canção Composição mais conhecida No Brasil inteiro As vezes eu falo A música é minha E as pessoas falam Não é O padre lá no Ceará Falou É de Nelsinho Aí eu falei Já falo pra ele É igual a música Que o Nelsinho fez E é do padre Jonas Eu fiz Mas é do Nelsinho mesmo Vamos ver se vocês conhecem Essa é a minha música Tudo por Jesus Sério? Tudo por Jesus Quem é filho De Nossa Senhora Diga eu Vou até chegar perto Aqui, ó No explosão De alegria Com Antônio Alves A sanfona não chora Ela tem que sorrir Então, Igor Faz a sanfona sorrir E trem Pega um aparelho aí Todo mundo dançando em casa também Canta pra Deus e canta pra Nossa Senhora Quero ouvir Tudo por Jesus E nada sem Nada sem Maria Que bonito! Tudo por Jesus Quem tá em casa também Nada sem Maria E se viver Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Canto a glória do Seu nome Com o fator do Seu amor Jesus Cristo Jesus Cristo é vida nova Eu dou a Ele o meu louvor Tudo que hoje eu tenho Devo ao Senhor Jesus E foi o sim de Maria Que me trouxe essa luz E eu canto Tudo por Jesus E nada sem E nada sem Maria Vamos dizer, vamos dizer Tudo por Jesus E nada sem E nada sem Maria Se viver Se viver com o Pai é bom É bom demais Com o Pai e Mãe que maravilha Mas que honra ter a visita Da mãe do meu Senhor Conduzida pelo Espírito Santo Isabel A coisa mais importante é o amor e a união Aqui ó Todos dançam com amor Todos dançam com alegria Eu digo e você Faça tudo por Jesus E o dedinho Nada faça sem Maria Mais um Faça tudo por Jesus E nada E nada faça sem Maria Vamos dizer então Tudo por Jesus E nada sem E nada sem Maria Tudo por Jesus E nada sem E nada sem Maria Se viver, se viver, se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Na canção, na canção vai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém 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 Vamos aplaudir Nossa Senhora Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Caminhando pro final do show Ah, gente, isso foi legal demais Tem nada melhor pro cantor Ouvir um Ah, que coisa boa Preciso dizer pra vocês Olha, sempre faço isso aqui Quem tá em casa também Mesmo sabendo que eu fico duas semanas depois Respondendo mensagem de WhatsApp Eu passo meu telefone ao vivo aqui pra vocês Já anota Mas lá na Missão Antônio Alves Você pode encontrar o número que tá lá do meu WhatsApp Se a pessoa ligar agora Eu vou pegar o nome dela e falar Oh, deixa de ser atrevido ligando no meio do show Quer anotar aí, ó Meia dois É lá do Goiás Pra falar comigo Não só pra levar pro show Mas pra quem tá assistindo em casa Dizer, olha Eu tava vendo o show lá na Canção Nova E me divertir Foi bom Vale a pena o Vem Louvar da Canção Nova E a gente repassa isso pro pessoal do eventos também Pra saber que vale a pena Como eu disse, tem muita gente por aí Nesse momento, ó Correndo atrás Resolvendo problemas Câmeras aqui, quando chegamos Câmera não funcionava E o pessoal louco Pra dar o melhor Então, meia dois Nove 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 meia oito Oito Quatro Nove Zero Nove Eu não sei se Não vai aparecer Se aparecer lá eu vejo também No GC Mas Meia dois Nove 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 meia oito Oito Quatro Nove Zero Nove Esse é o meu telefone pessoal Tem gente ligando Vocês acreditam, gente? É você que tá ligando? Ainda bem Eu já ia pedir a benção do diácono Que vem, às vezes, com força, inclusive Se ele estiver por aí Não, fica tranquilo, gente Não tem problema Mas manda uma mensagem depois Banda O nome da canção é Proteja Sua Família Reze por Ela Queria que você Se você puder Anuntou o número Pega o telefone celular Nesse momento A gente ia fazer aquele momento Eu nunca fiz Essa é a primeira vez Mas eu queria que você ligasse A lanterna do celular Pra gente cantar Essa música de oração Proteja Sua Família Reze por Ela É porque a sua família Fica em casa A sua família Fica rezando por você Principalmente você Que está pela primeira vez Na canção nova E eles não vão Em nome de Jesus Receber as mesmas pessoas Que vieram pra cá Vocês vão voltar pra casa Como luz Essa luz do seu celular É pouco Pra aquilo que você vai ser Na vida As luzes vão acendendo Mas de verdade Essa luz É você Voltando pra sua casa Até você Que já caminha Há muito tempo Depois de todas As bênçãos recebidas Aqui com as pregações Com a Santa Missa Com os shows Pra onde você volta Pra casa E aí minha gente É lá que começa a missão O nome dessa música É Proteja Sua Família Reze por Ela Eu repito E ela vai fazer um convite Pra cada um de nós Dizendo Vamos viver Vamos viver Como família do céu Já aqui na terra Vamos viver Como família do céu Já Aqui na terra Essa canção me visitou Na época do Covid-19 Muita gente sabe Já ouviu esse testemunho Não vou me alongar Mas você pode depois também Buscar pela rede social Já testemunhei aqui Eu fui acometido Com 75% Dos meus pulmões comprometidos E fui entubado Naquela segunda onda maior E as pessoas Se levantaram Foram pra frente Do hospital Com o violão Com a Bíblia na mão E com a fé Pra rezar essa canção Eu me emocionei demais Quando eu vi o vídeo Depois em que eu tentava Me recuperar Quase que eu morro De emoção Porque imagina A música Como eu disse Me visitou Pra você entender Essa música Começa dizendo Que pedra Atirada E palavra dita Sem amor Nunca volta Sem causador Então volta pra casa Com amor Com delicadeza Volta pra casa Com tudo que Deus Colocou no seu coração Família do céu Aqui na terra É o que Deus quer De cada um de nós Levanta o celular No alto Pedra Atirada Palavras Ditas Sem amor Diga Não voltam Não voltam Sem lhe causador Sem lhe causador Ame todos os seus Ame todos os seus E os leve Os leve ao altar De Deus E creia Que Deus já os acolheu E creia Que Deus já os acolheu Acenando assim Diga Tua família Te ama e te espera Te ama e te ex Proteja a sua família Meu irmão Proteja a sua família Meu irmão Reze por ela Vamos viver Vamos viver Aponta assim Famílias do céu Aqui na terra Tua família Tua família Te ama e te espera Proteja a sua família Meu irmão Reze por ela Vamos viver Vamos viver Famílias do céu Quem já chorou Em casa Por causa de alguém Da família Entregue as suas lágrimas Entregue as suas lágrimas E a sua dor E a sua dor Nesse momento Nesse momento Nas mãos do teu Senhor Nas mãos do teu Senhor Dificuldades vêm Dificuldades vêm Mas elas também vão Mas elas também vão Pois Deus Ouve a tua oração Pois Deus Ouve a tua oração Tua família Me ajuda Tua Que Deus abençoe Todas as famílias Acompanhando Vem louvar Que Deus abençoe Que Deus abençoe a sua família Em casa Que Deus abençoe você Que está rezando Nesse momento Em frente à TV Que a graça de Deus Nesse momento Te alcance Pela intercessão Da sagrada família De Nazaré Jesus Maria e José A minha família Vossa é Que a graça de Deus Se derrame Dentro da sua casa Em nome de Jesus Vamos viver Diga Vamos viver Famílias do céu Aqui Na terra Já aproveito Pra agradecer vocês Também Por essa noite maravilhosa Não acaba aqui Tem muito mais Mas traga a sua mão Pro peito Sim Traga a sua mão Pro peito Bata três vezes Bem devagarinho Fala Eu aceito Senhor Ser farol Lá em casa Eu aceito Ser luz Na minha comunidade Levanta mais alto Então a luz Bem mais alto Obrigado Canção nova Obrigado Cada um de vocês Que na noite de hoje Nos ajudou a rezar Banda Obrigado Vocês sabem Vocês sabem a luta Vocês viveram as lutas Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Os anjos vão Colher tuas lágrimas Os anjos vão Colher tuas lágrimas Levar ao céu Levar ao céu E entregar a Deus E entregar a Deus E Deus quer paz de amor E Deus quer paz de amor Acolhe no seu coração Transforma em bênção A tua A tua A tua Olha o que Deus faz Transforma Transforma em bênção A tua Diga agora Minha família Minha Valeu gente Valeu demais Eu Eu Protejo Minha Família Meu irmão Eu Rezo Por Ela Eu Vou Viver Família Do céu Aqui Na terra